E no Speed Painting, nessa semana, vamos falar então novamente sobre Dragon Ball Super e também sobre teorias. O que irá acontecer em Dragon Ball? O que eu queria que acontecesse em Dragon Ball? E por que o Vegeta tá com essa roupa aí que você tá vendo agora nesse desenho? Bom, vamos correndo pra vinheta aqui, porque a gente tem muito a falar hoje. Coisas seríssimas. Na verdade, não. Toca a vinheta. Fala, galera do YouTube! Renan Rock trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos falar novamente sobre Dragon Ball Super. Mas antes, claro, vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E também já deixar um like nesse vídeo aqui pra me ajudar aí no algoritmo do YouTube, né? Esse algoritmo tão sapequinha que sempre me puxa pra baixo. Mas não vamos brigar com ele, né? Mas então, outra coisa que eu queria falar antes de começar esse vídeo aqui é que tem um curso meu novo agora na Udemy. E nesse primeiro mês ele tá com desconto aí de 30%. Pra quem não é aluno do meu primeiro curso e pra quem já tem o primeiro curso, ele tá aí com 50% de desconto nesse primeiro mês. A partir do segundo mês ele não terá mais desconto. No curso anterior eu vinha disponibilizando um cupom de desconto por mês aqui pra vocês, né? Mas esse novo curso agora, como ele vai ter uma grade muito grande e como a técnica dele é um pouco mais avançada que a do primeiro curso, ele não vai ter descontos tão frequentes, tá? O próximo desconto que ele vai ter agora provavelmente vai ser só na Black Friday, só lá no final do ano. Então se você quiser aproveitar 30% de desconto, a hora é essa, tá? Caso você tenha o primeiro curso, você vai ter então 50% de desconto nesse primeiro mês, ok? A partir do segundo mês tudo volta ao normal. E lembrando também que nesse primeiro mês eu vou sortear uma Pentablet. Então se você quiser ganhar uma Pentablet da ArtSul, aquela Pentablet que eu fiz um review aqui no canal, né? Uma Pentablet aí cheia de LEDs e tal. Se você quiser concorrer no sorteio dessa Pentablet, basta então você adquirir o curso nesse primeiro mês de vida dele, ok? Tem o link aí na descrição desse vídeo caso você queira. E tem um vídeo aqui no canal explicando como funciona aí todas as promoções desse novo curso, ok? Pra deixar mais claro, eu deixei como primeiro comentário fixado aí desse vídeo todas as promoções desse curso. E também aí como você pode concorrer ao sorteio de uma Pentablet, ok? Uma Pentablet de tamanho médio. Dicas de passagem, uma Pentablet bem grande, bem bonitona, cheia de botõezinhos do lado, cheia de LEDs. Enfim, uma Pentablet bem bacana. Todas as promoções estão aí então nos comentários desse vídeo, ok? Dados os recados, bora então falar sobre Dragon Ball Super. Caso você não tenha visto, na semana passada eu trouxe aqui um desenho do Moro. O Moro é o vilão da atual saga de Dragon Ball Super nos mangás. Pra quem não tá sabendo ainda, após o Torneio do Poder, onde o anime de Dragon Ball Super terminou, o mangá vem trazendo aí uma nova saga, né? Uma saga bem legal, que eu resumi no vídeo passado, onde eu fiz o desenho do vilão Moro, que é o grande vilão dessa saga. E Dragon Ball Super, ali desde a saga do Goku Black, tem despertado o fandom, ou seja, os fãs daquele anime, a criar teorias do que pode acontecer no futuro da história de Dragon Ball. Então, desde ali da saga do Goku Black, muitas teorias surgiram na internet, vários canais cresceram muito, criando teorias do que poderia acontecer. Eu lembro que na saga do Goku Black, por exemplo, no anime e no mangá, antes do Goku Black revelar sua verdadeira identidade, vários fãs de Dragon Ball começaram a criar teorias. falaram que o Goku Black, na verdade, era o Goten mais velho, né? Porque, afinal de contas, o Goten tem o cabelo igual ao do Goku. Então, poderia ser o Goten, mas não, o Goku Black era simplesmente o Zamasu que estava no corpo do Goku. Enfim, naquele momento ali, o fandom foi despertado pra criar teorias de Dragon Ball, e essas teorias foram se avolumando durante todo o Torneio do Poder, onde criavam teorias sobre personagens ali dos outros universos, sobre os poderes dos outros personagens, sobre o porquê o Jiren era tão forte, sobre a queda do Hit ali da arena do Torneio do Poder, sobre o plano que poderia estar por detrás ali do Torneio do Poder, sobre a forma como o Goku despertaria o instinto superior completo, enfim. Foram criando várias teorias no decorrer da história de Dragon Ball, e estamos, nesse exato momento, acompanhando o mesmo fenômeno com o mangá de Dragon Ball Super. E nesse exato momento na história, nesse exato momento no mangá de Dragon Ball Super, temos a seguinte situação. Goku está lutando contra o Moro, e Vegeta está em um planeta chamado Yadrat, ou Yadorat, que é o planeta onde o Goku aprendeu a fazer a técnica do teletransporte. Então por isso que nesse desenho aí o Vegeta tá com essa roupa, tá? É aquela mesma roupa que o Goku chegou na Terra alguns anos atrás, naquele momento em que o Trunks tinha acabado de derrotar o Mecha Frieza. Então enfim, no mangá Goku está na Terra agora lutando contra o Moro, Goku despertou o instinto superior na versão Presságio, né? Que é o instinto superior com cabelo preto. E o Vegeta está em Yadorat treinando, esperando o momento certo, ou seja, quando o Goku apanhar, ou quando o Goku morrer, pra ele ir pra Terra enfrentar o Moro. E até agora, o mangá não revelou qual técnica o Vegeta tá treinando tanto. Em um determinado momento da história, alguns prisioneiros da prisão galáctica, que fugiram a pedido do Moro, chegam a Yadrat e enfrentam o Vegeta. Ali a gente tem uma noção de que o Vegeta aumentou muito seu poder, que ele dá algumas demonstrações de que tá forte pra caramba. Então o que a gente sabe até agora é que essa técnica que o Vegeta tá treinando, dá a ele uma super força. Isso é o que a gente sabe. Mas como essa técnica vai poder ajudar a derrotar o Moro, a gente não sabe. Porque o Moro, ele tem o poder de absorver a energia de todos que estão vivos na Terra. Então se o Vegeta chegar na Terra, basta o Moro absorver a energia de todos que estão no planeta Terra, inclusive a do Vegeta. Então uma super força só não daria conta do Moro a meu ver. E aí que vem a parte das teorias, né? A princípio, muitos achavam que o Vegeta estava indo pro planeta Yadrat pra treinar alguma técnica de selamento, pra prender o Moro. Mas venhamos e convenhamos, não é bem a cara do Vegeta fazer uma magia de selamento. O Vegeta é um cara mais porradeiro, é um cara que gosta de brigar, um cara que gosta de lutar. Então técnica de selamento meio que não combinaria com o Vegeta. Eu acredito, e aqui é uma teoria minha, que o Vegeta vai aprender uma técnica diferente do instinto superior, mas que vá pro mesmo sentido. Uma espécie de instinto superior porradeiro, ou uma nova transformação que ainda não vimos em Dragon Ball Super. Ou mesmo uma técnica que já vimos recentemente em Dragon Ball Super. E por que eu tô dizendo isso? Bom, eu tenho algumas teorias sobre o que pode acontecer nessa saga de Dragon Ball. E eu vou dizer apenas uma delas. O que eu acredito que vai acontecer? Bom, nesse exato momento a gente tem Goku lutando contra o Moro. É óbvio que o Goku vai perder, porque o Vegeta ainda não apareceu na luta. Então alguma coisa tem que dar errado pro Vegeta aparecer na luta. Então o que eu tô achando que vai acontecer? Bom, existe um soldado do Moro que está sendo recuperado agora, que ele apanhou bastante, que é o Android 73. Esse Android 73 tem o poder de aprender as técnicas do seu inimigo. Mas pra isso ele precisa tocar no pescoço desses inimigos. Isto posto, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Goku vai perder pro Moro em parceria com o Android 73. Como? A minha teoria é a seguinte. Goku está lutando com o Moro. Goku está dando uma pressão pro Moro. Eu acredito que nesse próximo mangá que vai sair agora, o capítulo de número 60, o Goku já vai perder pro Moro. E como isso vai acontecer? Bom, o Goku está dando pressão pro Moro. Está batendo ali no Moro. O Android 73 vai se recuperar. Vai tocar o pescoço do Goku. E o Goku vai começar a apanhar do Moro e do Android 73. Goku quase morto, o Vegeta chega na Terra. Como? Teletransportando. Ele está no planeta Iadrati, mas em alguns momentos do mangá, já vimos que ele consegue sentir o Ki da Terra. Então quando ele vê que o Ki do Goku está baixando, ele vai se teletransportar pra Terra. Ou ele se teletransporta, ou algum Iadrati leva ele pelo teletransporte até o planeta Terra. Vegeta chegando na Terra, ele vai se deparar com Moro, muito forte, e Android 73, muito forte, com os poderes do Goku. E aí vai ser o show-off. Pra mostrar que o Vegeta está muito superior ao Goku, o Vegeta vai chegar e vai derrotar o Android 73, que está com os poderes do Goku com muita facilidade. E o Vegeta vai derrotar o Android 73 sem nenhum tipo de transformação. Só pra mostrar que ele está mais forte mesmo, que o instinto superior. Isto feito, aí Vegeta vai enfrentar o Moro. E na hora que ele for pra cima do Moro, ele vai mostrar o seu novo poder ou sua nova transformação. O que eu acho que vai ser esse novo poder ou essa nova transformação? Eu tenho três teorias. A primeira, Vegeta vai despertar a forma Ikari. O que é a forma Ikari? A gente viu no filme do Broly ele despertando essa transformação. Que é aquela transformação onde ele fica com os olhos amarelos e o cabelo mais arrepiado. Tá, o Vegeta já tem cabelo bem arrepiado. Mas isso não vem ao caso agora. E essa forma Ikari, pra quem não lembra, é a forma onde o Sayajin tem os poderes do Ozaru, que é aquele macaco gigante, mas sem se transformar no macaco gigante. O macaco gigante seria a forma mais forte dos Sayajins, né? Aliás, hoje em dia eu já não sei mais se os Sayajins já passaram desse nível. Mas de toda forma, eu acredito que o Vegeta pode despertar essa forma Ikari. Outra coisa que eu acho que pode acontecer é o Vegeta vir com uma outra transformação. Talvez, sei lá, um cabelo roxo ou verde. Coisas que ainda não foram. Mas se bem que verde já foi. O verde é aquele full power do Broly, né? Então eu acho que o Vegeta não vai chegar a esse ponto. Até porque, na forma full power, os Sayajins costumam perder ali os sentidos, né? Aconteceu com o Broly e aconteceu com a Kayle. Então eu acho que não vai ser cabelo verde pra não confundirem as coisas, né? Mas enfim, eu acredito que vai ter algum tipo de transformação assim no Vegeta. Algo que bata de frente ali com o Instinto Superior. Que seja uma transformação parecida até com o Instinto Superior ou mesmo o próprio Instinto Superior. Mas eu acho que o Vegeta vai ter alguma transformaçãozinha aí pra enfrentar o Moro. Agora, o que eu queria mesmo que acontecesse? Eu queria que essa transformação fosse nada mais, nada menos que o Super Sayajin 4. Porque aí seria a redenção completa do Vegeta. Eu queria ver o Vegeta chegando na Terra. Queria ver o Vegeta indo pra cima do Moro. E em determinado momento ele falar ó, tem aqui uma transformação nova, alguma coisa assim. Aí ele se transforma em Super Sayajin 3. Aí igualou Goku e Vegeta com relação a transformações. E aí pode ser que o Moro ou o Goku subestime. Tipo, ah, Super Sayajin 3, a gente já viu isso, gasta muita energia, blá blá blá. Aí o Vegeta fala algo como, calma que eu tenho mais uma transformação aqui. E o Vegeta se transforma em Super Sayajin 4 antes do Goku. Porque aí seria colocar o Vegeta em um patamar que ele há muito tempo perdeu. O Goku foi avançando, Super Sayajin 2, Super Sayajin 3, Super Sayajin Deus. Enquanto o Vegeta ficou pra trás. Eu acho que essa saga tá encaminhando pra uma redenção do Vegeta. Então eu acredito que o Vegeta vai sim ter uma nova transformação bem diferente do Goku. Ah, Renan, mas no Torneio do Poder o Vegeta já teve aquela transformação no Super Sayajin Blue avançado. Cara, aquilo ali eu desconsidero completamente. Que aquilo ali foi uma invenção que parece que tiraram das coxas. Aquilo ali, cara, na boa. Ridículo. Mas de toda forma, eu queria muito ver o Vegeta agora se transformando em Super Sayajin 4. E com isso, canonizarem o Super Sayajin 4 na história de Dragon Ball. Isso pra mim seria excelente. Tanto pra essa saga, quanto pra história de Dragon Ball. Tá. Vegeta apresenta pro Moro então sua nova forma. Vegeta começa a bater muito no Moro. Quando o Moro tá quase morrendo. O Moro de alguma forma ganha um super poder e vai pra cima do Vegeta. Então toda a transformação do Vegeta de nada adiantou. E é nesse momento onde o Moro tá começando a revidar contra o Vegeta. Sei lá, talvez o Vegeta tenha perdido o poder dele pra alguma coisa, não sei. Mas na hora que o Vegeta começa a perder o seu poder, aí vem o desfecho da saga. E o que que acontece? Em Dragon Ball Super, no mangá, o Toyotaru, que é o cara responsável pelo mangá de Dragon Ball Super, tem feito muitas referências ao passado de Dragon Ball. E Dragon Ball no começo era muito mais cômico, né? Tinham lutas que terminavam de formas muito absurdas. Então eu acredito que isso vai acontecer também na saga do Moro. Eu acredito que o Vegeta vai começar a perder. O Moro vai começar a se levantar. E é nesse momento que alguma coisa engraçada deve acontecer pra fechar a saga. Sei lá. Talvez alguma coisa nada a ver como, por exemplo, o Jako chegando e prendendo o Moro. Alguma coisa ridícula desse nível. Tá. Mas eu acredito que o Vegeta não vai matar o Moro. Eu acredito que o Moro não vai terminar essa saga morrendo. E eu acredito que ele vai ser um vilão recorrente ainda de Dragon Ball, porque ele é um vilão muito bom, muito forte. Então eu apostaria nisso aí. Vegeta chega, mostra uma nova transformação, mas não vence a luta. E quem vence a luta no final vai ser alguma coisa muito nada a ver. Acredito que morrer o Moro não vai. E acredito também que o Vegeta, por mais que mostre muito poder, não vá matar o Moro. Essa é a minha teoria. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela. Só pra fechar o vídeo, vamos falar sobre esse desenho aqui. Como você pode ter percebido, esse desenho não é um desenho meu. Na verdade, eu peguei uma capa do mangá de Dragon Ball Super e refiz o desenho do Goku e do Vegeta. Essa capa nada mais é que a capa do mangá de número 12 de Dragon Ball Super lá no Japão. E a única coisa diferente que eu fiz aí foi com relação ao fundo, né? Eu já tinha feito o desenho do Moro semana passada e eu queria que o fundo remetesse ao Moro. Então eu coloquei uma faixa aí e coloquei o Moro lá dentro. Enfim, eu gostei muito do desenho do Goku e do Vegeta, tá? Gostei muito da arte final que eu consegui colocar neles. Mas eu não gostei da montagem final do desenho, não. Desde o princípio eu quis fazer eles aí sobre um chão gramado. Tanto que eu coloquei uma luz de rebatimento verde no corpo deles tudo. Depois eu mudei pra branco, porque eu decidi colocar o fundo branco mesmo. Mas, enfim, eu quis fazer um chão gramado. Mas quando eu terminei o desenho, eu comecei a pensar que o chão gramado poderia não ser uma boa. O desenho inteiro poderia acabar ficando meio mortão, né? Mas, de toda forma, tá aí o desenho do Goku e do Vegeta, especial da saga do Moro. E tá aí também a minha teoria sobre o que eu acho que vai acontecer em Dragon Ball Super. Caso você tenha uma teoria diferente ou concorde com a minha, deixa aí nos comentários, ok? Espero que tenham gostado demais desse desenho e bora ver como ele ficou. E se você gostou desse vídeo, não esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos. Não esqueça também de curtir esse daqui e de deixar nos comentários o que você achou, não só do desenho como também da minha teoria. E é isso. Semana que vem eu volto com outro Speed Painting. Um forte abraço e falou!